Rosa, morena, Onde vais morena rosa? Com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa Morena, morena rosa, Rosa, Morena, Onde vais morena rosa? Com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa Morena, morena rosa, Rosa, morena, O samba está esperando Esperando pra te ver Deixa de parte essa coisa de dengosa Anda rosa, vem me ver Deixa de lado essa pose e vem pro samba Vem sambar Que o pessoal tá cansado de esperar Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Rosa, morena, Onde vais morena rosa? Com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa Morena, morena rosa, Rosa, Morina Onde vais morena rosa? Onde vais morena rosa? Com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa Onde vais morena rosa? Com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa Com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa Onde vais morena rosa? Onde vem rosa? Onde vai me ver? Onde vai me ver? Onde vai me ver? Onde vai me ver? Deixa de lado essa pose E vem pro samba Vem sambar Que o pessoal tá cansado de esperar Oh Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Morena Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Viu Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Aplausos